E aí pessoal eu sou o Renan e olha só nesse vídeo eu vou mostrar 7 coisas muito estranhas dessa atualização do Minecraft 1.17 Na boa muita coisa inusitada aconteceu e vamos conferir algumas delas a partir de agora Bom para começar vou falar sobre isso aqui que na boa é uma coisa bem estranha É uma daquelas coisas que você vê no Minecraft e pensa cara como isso é possível Olha só a nova vela do Minecraft serve como uma barreira aqui na água e essa barreira realmente limita a água Mas o incrível é que a vela tem uma pequena digamos que área de expansão Notem que são 2 pixels aqui para o lado mostrando que sobra muito espaço desse lado e muito do outro Mas apenas isso aqui é necessário para barrar toda a água dessa direção Ou seja se você fizer um espaço dessa forma e colocar água no meio a água simplesmente não vai vazar Mas claro se a gente quebrar olha só a água vaza normalmente Mas claro podemos aqui vir e colocar normalmente a vela e vejam que está fechado aqui essa barreira E cara isso é surpreendente Porém o mais interessante é que dá para a gente fazer um elevador com isso Basicamente basta fazer a sua torre de velas dessa forma aqui e colocar olha só o bloco das almas Uma vez feito isso basta você vir aqui e você já vai subir no seu elevador automático feito com velas O bacana disso é que você tem uma transparência quase que total dessa barreira de água que fica aqui em exposição E olha só vamos agora conferir também outra coisa estranha que está acontecendo nessa atualização Isso aqui eu vi em um pequeno vídeo no Instagram e me chamou a atenção Porque eu pensei que não iria funcionar mas funciona sim Curiosamente se você pegar um carrinho aqui no Minecraft e também pegar um bote Dessa forma dá para fazer a seguinte coisa Você coloca aqui um bote na frente e simplesmente empurra o carrinho Se você empurrar novamente notem que você encaixa esse bote dentro do carrinho E o mais curioso é que o que você colocar aqui ele acaba sendo capturado Deixa eu tentar colocar Vou colocar os mobs aqui na lateral para ver se eles são puxados Olha só ele já foi puxado Mas tem um detalhe no carrinho cabe apenas uma pessoa ou um personagem Mas no bote cabem duas E olha só o que acaba acontecendo Temos aqui um transporte como se fosse de um carrinho no entanto ocupado por duas pessoas E deixa eu ver se dá para eu entrar aqui também Calma calma deixa eu tentar entrar E bom pessoal pelo que eu testei aqui realmente não tem como eu entrar nesse Porque eles já estão ocupados Mas deixa eu desocupar um desse aqui Prontinho E agora vou tentar pegar o meu lugar E deixa eu ver se vai dar certo Cara não deu Pera aí E agora foi pessoal Então basicamente vejam que isso aqui acaba sendo até um bug Porque o carrinho só cabe uma pessoa Mas o carrinho está levando o aldeão O meu personagem e o bote Sendo isso uma coisa de fato bem curiosa E se a gente pressionar para frente A gente fica nadando Fazendo aquela animação aqui Olha só No bote do jogo E meus amigos olha só Não para por aí Temos aqui uma coisa também bem inusitada Que eu vi que estava funcionando nessa atualização Que essa reação que não acontece Notem que dentro da água Temos a lava E normalmente o que acontece é isso aqui É simplesmente aquela conversão para obsidian Ou para pedregulho Então deixa eu tirar E vou mostrar como isso funciona Basicamente o que precisa ser feito é isso aqui Uma pequena torre com 12 bloquinhos de altura Aqui a gente coloca o caldeirão E aqui dentro a lava Até aqui tudo bem A lava está protegida pelo caldeirão Para que a água não encoste Ele está querendo aprender a fazer esse truque E olha só O que vamos fazer agora é o seguinte Vamos colocar um bloco de apoio aqui E aqui debaixo um pistão Mas ele tem que ficar apontando para baixo Dessa forma aqui Feito isso E apenas isso Vamos ativar aqui a estrutura com a alavanca E notem que A gente empurrou Esse caldeirão com lava Para a água E está feito o bug Mas curiosamente Isso aqui ainda é perigoso Notem que Vou colocar um aldeão aqui dentro E isso é corajoso Esse está boiando Mas se a gente colocar ele diretamente Dentro do caldeirão Ele vai se queimar Inclusive até com o nosso personagem Deixa eu entrar aqui Vou passar para o modo sobrevivência E vou descer Desce aqui Ah peraí Vou ter que descer primeiro aqui dentro do bloco E prontinho pessoal Agora sim Vou passar para o modo sobrevivência E notem que Estou tomando dano aqui Opa Ainda bem que eu desci aqui Pela parte mais baixa do caldeirão Mostrando como isso é perigoso Eu estou no modo espectador Agora deixa eu passar para o modo criativo Mostrando que É um bug bem curioso E que de fato está acontecendo Agora o interessante é que Eu acho que isso não deveria acontecer Porque a gente está na água O que deveria livrar um pouco desse perigo Enfim É uma coisa bem estranha Bom Vamos conferir agora de fato Uma coisa bastante inusitada Dessa atualização E que está funcionando Na versão oficial Inclusive Eu até falei recentemente sobre isso Mas vamos conferir novamente aqui Essa nova neve fofa do Minecraft Está funcionando da seguinte forma Se você clicar uma vez no caldeirão Você vai preencher normalmente Clicando outra vez Será gerado um bloco de neve fofa Aqui acima E curiosamente Olha só o que acontece A gente consegue deletar os blocos Que estão aqui acima Vou clicar uma Duas vezes Na segunda É deletada Notem que Uma Duas E aqui é deletado E funciona também com a rocha matriz Uma Duas Galera Isso aqui é muito curioso Mostrando que Esse truque é muito simples E serve para uma coisa bem bacana Que eu vou mostrar já já Basicamente no primeiro nível A gente enche No segundo A gente cria um bloco aqui Que deleta O que está acima E só para vocês terem uma ideia Dessa utilidade Olha só Dá para a gente furar aqui A rocha matriz do Nether Basicamente você vai chegar no topo Até onde tem aqui A barreira com a bedrock E vai fazer o seguinte Vai quebrar aqui A netherrack Vai colocar os seus caldeirões Normalmente E vai simplesmente Começar a preencher Dessa forma E vejam que A gente vai furando aqui A bedrock A gente vai quebrando os blocos E abrindo a passagem Até o topo Notem que Vou quebrar aqui Opa Vou quebrar aqui Mais um removido Mais outro removido E mais outro removido Então depois baixa Você quebra a neve E os caldeirões Para atravessar Essa barreira Do game Como eu falei Está funcionando Até o momento Na versão oficial Mais recente Agora vamos conferir Também outra coisa Muito estranha Porém Isso aqui Pode ser muito bem usado Por vocês No Minecraft Olha só A gente consegue usar O para-raios E aqui a estrutura De dripstone Pontiaguda Para fazer barreiras Onde apenas O nosso personagem Vai conseguir passar Notem que Eu consigo passar Aqui normalmente Mas o zumbi não E galera Isso é muito inusitado Porque ele consegue Visualizar O nosso personagem Mas ele não passa Na mesma brecha Que a gente consegue passar Vejam que Ele simplesmente Dá a volta E fica tentando Achar um local Mas ele não consegue Ou seja Se você quer fazer Uma passagem Desse tipo Use o para-raios Ou então A dripstone Pontiaguda Outra coisa Que vamos conferir Agora no Minecraft É isso aqui O musgo Sem limites Galera Isso aqui é um recurso Muito curioso Que o Minecraft Acabou adicionando No bloco de musgo Basicamente Você consegue Usar o musgo Do Minecraft Para remover Ou converter Os blocos Que estão ao redor Olha só Aqui tem um bloco De musgo E vou aplicar A farinha de osso E notem que O musgo Vai se multiplicar E galera Isso é muito curioso E ao mesmo tempo Muito estranho Agora o mais interessante É que O bloco de musgo Também se converte Aqui Ou pega o local Da ardose Que é a nova pedra Das profundezas Ou seja Apenas com o bloco De musgo Você vai conseguir Multiplicar E transformar Todo o visual De uma caverna Para o visual De uma lush caves Olha só Até apareceu aqui Uma árvore de azaleia E como eu falei A gente usa Nas cavernas profundas E também aqui Olha só Nas cavernas Tradicionais De Minecraft Convertendo a pedra Para o bloco De musgo E para finalizar Vamos conferir aqui Uma coisa que aconteceu Inclusive Quem atualizou Minecraft Certamente Notou isso Tivemos mudanças No diamante E na esmeralda Basicamente Na atualização 1.17 Lembrando que A atualização Das cavernas Ainda vai acontecer Naquela nova geração Mas Estava acontecendo Algumas coisas Já nessa primeira versão Primeiro O diamante Ficou muito raro Isso foi um bug Relatado Que foi bem estranho Mas O que eu quero focar É nisso aqui A esmeralda Passou a se tornar Bem comum Isso aqui Não era uma coisa Programada Para acontecer agora Mas aconteceu E o que me chamou A atenção É que aqui Tem um tipo de ravina E notem que Tem uma geração De uma esmeralda aqui De outra ali De uma aqui E de outra aqui E só para vocês verem Que isso aqui Realmente É uma coisa que está acontecendo Uma pessoa que relatou Um bug Mostrou que Ele fez um teste E notem que Aqui temos A geração De muita esmeralda No teste Que ele postou Para relatar Esse bug Que estava acontecendo Mostrando que Isso é muito estranho Porque a esmeralda Ainda não devia Ser alterada Mas já foi alterada Nessa versão E bom pessoal Esse que foi o vídeo E eu espero que vocês Tinha gostado E agora comentem Qual dessas coisas Foi aquela que mais Surpreendeu Qual foi aquela Que você achou Mais estranha Escreva aqui No espaço De comentários Então é isso aí Pessoal Se gostou do vídeo Deixa aquele like Se não é inscrito No canal Clique em inscrever-se E também ative o sininho Para receber As nossas atualizações Eu vou nessa Até o próximo vídeo Falou